Nós estávamos há dias no Arco de São Jorge e ele apareceu e começa a fazer barulho de baixo. Canta a desgarrada da inveja. E eu gravei a desgarrada da inveja. Na altura foi para completar o CD. Faltava-me uma música e então eu completei o CD com a desgarrada da inveja. O Dinarte provocou-me ao ponto de ter que cantar a desgarrada da inveja. Eu nunca tinha cantado ao vivo e agora faço-lhe o desafio porque eu sabia que ele ia ver aqui. Uma vez mais, umas palminhas para o dinarte. Vamos cantar os dois. Isto não há ensaios. Isto não há ensaios. Pessoal, boa noite. E se foi cá assim, eu já estou nervoso. Primeiro, perdi a minha voz. Já lá foi a minha voz. Eu queria agradecer primeiro a todos vós. Se não fosse vocês, não havia faixa. Sem dúvida, sem dúvida. Quem é que veio comigo? Está mais, falta mais, falta mais. Fiquei sem palavras. E mais uma pergunta. Quem conhece a música da desgarrada da inveja? Eu sei que vocês, sei que muitos vós conhecem. Vamos lá, estou nervoso. Calma, calma, Dinarte. Eu costumo dizer que uma das coisas que eu mais gosto de fazer é cantar. E, portanto, eu ando há 30 e tal anos a cantar, mas há sempre um nervosinho. Antes de entrar em palco, há sempre um nervosinho. Mas não devia haver, porque... O que é que a gente mais gosta de fazer? Aqui vai. Desgarrada da inveja. Vamos embora. Vou cantar a desgarrada, vou cantar a desgarrada, de todo o meu coração. Jurei que tinha um amigo, jurei que tinha um amigo. Um amigo de verdade. Um amigo de verdade. Mas por causa da inveja, destruiu nossa amizade. Mas por causa da inveja, destruiu nossa amizade. Vira! 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 Eu sempre fui teu amigo. Eu sempre fui teu amigo. Fiz tudo para te ajudar. É verdade. Fiz tudo para te ajudar. E tu sempre pelas costas, a tentar me apunhalar. E tu sempre pelas costas, a tentar me apunhalar. Por causa de uma mulher, por causa de uma mulher, que sempre gostou de mim. E do tudo para te ajudar. É verdade. E do tudo para te ajudar. Para ela gostar de ti. É verdade. É verdade. O que eu tenho que ver. E da roupa que eu vestia, tentaves me copiar. Tentaves me copiar. Mas não tou deio por isto, peço a Deus para te ajudar. Mas não tou deio por isto, peço a Deus para te ajudar. Legal! Vira! Dinarda, eu tenho que olhar para a letra, tu já sabes de cor. Ovenovem estas quadras, ovenovem estas quadras Feitas a maneira do Álvaro Feitas a maneira do Álvaro Entendem como quiser, é só uma brincadeira Entendem como quiser, é só uma brincadeira Desculpem-me se ofendi, desculpem-me se ofendi Não foi a minha intenção Não foi a minha intenção Apenas só quis dizer o que me vai no coração Apenas só quis dizer o que me vai no coração E agora já vou embora, e agora já vou embora Mas só para terminar Mas só para terminar A todos os meus amigos, um abraço vou deixar A todos os meus amigos, um abraço vou deixar Dinarte, ele estava nervoso, ele estava nervoso E começa assim agora Tem mais, não quererei ainda, tem mais Dinarte, muito obrigado Obrigado pela tua participação